O acidente foi flagrado pela câmera de segurança de um hospital. O motorista da caminhonete estacionada em cima da calçada dá a ré e atinge parte da traseira da SUV. A batida foi na rua T49, no setor Bueno. O acidente aconteceu exatamente neste ponto. A caminhonete estava estacionada aqui, mas o dono foi informado pela proprietária do salão de beleza que não poderia ficar porque é um estacionamento particular. Ele então deu a ré e atingiu o carro da Vanessa em cheio. Olha só o estrago que ficou, prejuízo de 10 mil reais, Vanessa. Você só soube horas depois porque tinha vindo ao hospital trazer a sua irmã que precisou passar por uma cirurgia. Me conta como foi isso. Exatamente, Patrícia. Minha irmã sofreu um acidente, quebrou o fêmur e nós demos a entrada com ela na emergência para fazer uma cirurgia. E a cirurgia durou em média 4 horas. Quando eu saí eu vi o estrago e me deparei com a situação. E sendo que o motorista não deixou nenhum contato, nada que eu pudesse achá-lo. As pessoas ao redor testemunharam, me forneceram os dados, têm empenhado em me ajudar, as diligências já estão sendo tomadas. As câmeras flagram que no horário da batida foi às 5 horas. Às 5h e 1h ele desce e às 5h ele entra no veículo e vai embora e descer na próxima rua. Ele chegou a estacionar em outro ponto e foi circulando por aqui até. E aí ele estacionou em outro ponto, chamou uma outra pessoa, as testemunhas falam que é filho dele, veio até aqui, tirou foto do estrago e foi embora. A cirurgia dentista conta que só a lanterna quebrada custa 4 mil reais. O porta-malas também foi danificado, além da pintura arranhada. O veículo que ela comprou zero quilômetro tem apenas cerca de 25 dias de uso e é segurado. Mas ela acredita que o responsável pelo acidente deveria arcar com o prejuízo. A placa da caminhonete ainda não pôde ser identificada. Eu queria apelar para ele, para o bom senso, para a ética, principalmente se ele tiver sido junto com o filho dele que aconteceu isso, para que ele me ajude, né? Me ajude não, que ele arque com os prejuízos, porque a nossa sociedade já vive tantos momentos de insegurança com as pessoas que não cumprem, com o que tem que ser cumprido. Então, assim, eu queria apelar para ele, eu quero acreditar que seja um desencontro que aconteceu entre eu e ele. Vanessa registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Tchau, tchau.